Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Aqui é o Evandro e hoje com mais dicas aqui a respeito de Dragon's Dogma 2 aqui. Hoje faremos aqui, pessoal, a missão da Wilhelmina, esta aqui. Ela é uma pessoa que faz parte do enredo da história, da história principal, só que também ela tem as quests secundárias e o gosto dela é importante para o que você vai estabelecer de, digamos assim, de afinidade com ela. Ela tem a ver com o Hugo, pode ter a ver com o Hugo, tá? Não sei. Depende do que você vai escolher ou você pode escolher pelo Hugo, né? Aqui é onde ela fica, né? Ou então, vindo a Bakbatal, você pode entrelaçar o destino do Hugo com esse cara do mercado aqui, o Isaac. É o cara dos tomos lá que tem aquela ambição cega, é o nome da missão dele, tá? Seria, no caso, essa aqui, tá? Primeira coisa que ele te pede é esse marmelo maduro, tá bom? Mas o que acontece? Nós vamos chegar aqui. Vamos ali em cima conversar com ela. Depois de passar um tempo, né, daquelas missões e tudo mais que a gente, né, Encontrou com ela, ela ajudou a gente e tal. Essa é a terceira parte da missão dela. O cara fala que ela tá ocupada, mas nós vamos entrar aqui. Nós já pegamos o que precisava aqui. Olha, aqui a casa dela e tudo mais, né? O quarto. Nós vamos ir aqui, ó. Como nós vimos aquela outra vez. Vamos ver aqui. Primeiramente. Tá? Vamos ter que dar um jeito no alarde, tá? Aqui não fala muita coisa, né? Tá, beleza. Tá, tá, tá. Eu acho que Não dá pra gente fazer muita coisa Sem antes Informar O Sven Aí, ó. Conversa de novo, tá? Manda falar com esse Patrick Patrick Tá? Então aqui nós vamos lá O Patrick fica aí à noite Aqui Ai, vamos lá Vamos lá Vamos lá Então o alarde tá saindo aqui, ó Espera ele sair, né? Entra Registro de... Eu não sei quem guardaria, né? Um registro de assassinato Registra isso, né? O ministro de Alarde é um nobel, né? Mas ele está na razão de fato, que o capitão Brandt vai saber de ele Follow me, master Eu vou te guiar para o local O... O... O que eu vou te say? O... O man's assassination I know not the part I should follow O que é a sua intenção em ir em frente, Sra. Mãe? Muito bem. Eu vou colocar minha fé em você, Sra. Mãe. Mas, sei que ele deveria ser assassinado. Eu não posso oferecer-lhe meu apoio. Agora, pegue a ver a evidência que você descobriu para o Mermakolian. Eu vou fazer tudo em meu poder para te ajudar. Ah, pô. Todo mundo ouvindo. Mas, assim, se você ainda quiser melhorar... Melhorar o teu... Ah, o escopo, né? De provas e tudo mais. Você vem aqui. Aqui é o bairro dos mercadores, tá, pessoal? Nessa casa aqui... Sai daí, ó. É isso aqui, ó. Evidência de suborno, tá? Nessa casa aqui, ó. Estamos aqui, tá? Do lado do salão da Leila aqui. Eu vou procurar mais, se você é tão inclined, Mãe. Você tem minha apoio. Boa, nós vamos te esperando aqui, Mãe. Então, você vinha de volta. Eu confesso que eu pensava que não podia. Eu estava bem. Você encontrou o que você estava procurando? Não consigo me trazer para você. Não consigo me reforçar você. Come comigo. O que é isso? Quem é você? Não deixe ele escapar. Segurar ele, né? Não deixe ele escapar. Não deixe ele escapar. Não deixe ele escapar. Mas eu acho que para um homem como você, um pequeno murder, aqui ou lá, não vale a pena. Hum, que coisa, não? Não deixe ele escapar. 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 Agora ela abriu, ó. Agora a gente consegue ver o outro olho dela, né? É para minha mãe. E isso é para meu pai. Não tem tudo, né? Tem o suborno, o registro do assassinato, enfim. Está pulando aqui. Você toma uma... Então, o Brent acaba, né? O Brent meio que ajuda, né? Na outra vez, eu nem avisei o Brent. Entreguei tudo para ela e deu certo. Eu só tive que fazer o quê? Fugir dos guardas, tá, pessoal? Fugir. Então, eu matei, né? Então, isso não acontece se você entregar direto e não for consultar o Brent, tá? Isso não acontece. Simplesmente passa batido, você escapa, sai correndo aqui pela cidade e vaza lá, ó. Até acabar aquela musiquinha de perseguição, tá? É assim. É assim que acontece. Vamos só terminar, porque essa missão aqui, ela é importante para que nós tenhamos uma continuação em batal, tá? Principalmente na questão dos cobras corais lá e, enfim, possibilidade com o Hugo, tá? Eu não fiz assim da outra vez, eu não envolvi o Brent, tá? Não envolvi o Brent. Simplesmente eu fui lá, mandei na Wilhelmina, ela não foi presa nem nada, ela escapou. Porque eu também não fui pego. Se você não for pego, eu acho que ela também não é pego. Ela já está toda rubro, rubro, rubro ali, ruborizada. Se não dissuadir ela, eu não sei o que acontece, tá, gente? Daquelas evidências ali, foi pista do Brent, né? Então tá, assim, você desencadeia esse romance, né? Anel da Benevolência, nós recebemos... Anel da Benevolência, nós recebemos... Terminado, beleza? Beleza, então, pessoal? No mais, valeu, muito obrigado, um grande abraço e... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.